Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maier e essa semana você irá conhecer a origem de Ororo Munro, a Tempestade. A Tempestade surgiu pela primeira vez na HQ Giant Size X-Men nº 1, mas sua origem só foi contada em Fabulosos X-Men nº 102 e expandida na minissérie Ororo antes da Tempestade. A história de origem de Ororo começa quando sua mãe, que era uma princesa queniana, se casa com um jornalista e vai morar com ele nos Estados Unidos. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Ororo, que quando completou 6 meses, foi morar com seus pais no Cairo, no Egito. 5 anos depois, os pais de Ororo morrem durante um ataque francês ao Egito, durante a Guerra de Suez. Órfã, Ororo começa a viver nas ruas do Cairo, onde rapidamente faz amizade com um grupo de bateleiros de carteira de um homem chamado Akhmet Al-Jibar. Este homem ensinou Ororo a lutar e a como ser uma ladra profissional. Um dia, um homem poderoso chamado Dr. Barret ofereceu uma proposta de roubo para Akhmet de sua ganha, e ele aceitou. Essa proposta era de roubar dois artefatos antigos, que segundo Barret, seriam levados para um museu. Na verdade, ele pretendia utilizar os dois artefatos para reviver o mutante En Sabah-Nur, que é o super vilão Apocalipse. Foi nessa trama que Ororo descobriu seus poderes e decidiu utilizá-lo junto com seu grupo para impedir que En Sabah-Nur voltasse à vida. Anos depois, Ororo decide sair do Egito e vai morar no Quênia, onde usa suas habilidades para ajudar os moradores das tribos locais. Por causa de seus poderes, Ororo fica conhecida como a deusa da tempestade. Anos depois, o professor Xavier viaja ao Quênia e pede que Ororo Monroe entre em sua escola de mutantes. Ela aceita e adota o codinome de Tempestade. Como X-Men, a Tempestade se mostrou ser uma habilidosa combatente e uma excelente aliada, conquistando o título de segunda líder dos X-Men em campo. Durante a saga Guerra Civil, a Tempestade se casa com Pantera Negra, e literalmente faz com que a Guerra Civil pare para o seu casamento. Eu já fiz um vídeo explicando o que foi a Guerra Civil e falando sobre os pontos principais da HQ. E você pode acessá-lo clicando no ícone da HQ ou acessando o link na descrição desse vídeo. Para mais origem de super-heróis e super-vilões, se inscreva em nosso canal.